Hum, o ano de 2020 foi um daqueles anos que com certeza eu, você, muita gente não vai querer lembrar. Uma pandemia em todo o mundo levou anônimos e famosos, gente sonhadora, batalhadora que fez, ajudou muita gente também a sonhar. Confira então 35 famosos do Brasil e do mundo vítimas da Covid-19, mas curte, comenta, compartilha, deixa sua homenagem nessa homenagem do bloco social. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto